Olá a todos, bem-vindos. Então, hoje eu decidi trazer a minha rotina facial para a noite e hoje eu vou utilizar imensos produtos que eu adoro, que já os utilizo há imenso tempo e são de facto produtos que eu sei que funcionam para o meu tipo de pele. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, eu gostava de dizer que eu tenho uma pele tendencialmente seca e torna-se normal, provavelmente no verão. Então, se querem ver como eu me desmatilhei totalmente, continuem a assistir este vídeo. Olá a todos! Então, a primeira coisa que vamos fazer é começar por apanhar o nosso cabelo. Da seguida, eu vou retirar as pestanas bestiças que estava a utilizar nesse dia e vou utilizar uma desmaquilhante bifásico da Cefra e certificar-me de que eu abano bem para misturar ambas as partes. E vou utilizar um disco de algodão para, gentilmente, retirar o rímel e o eyeliner que eu tinha nos olhos. Inicialmente, coloco o disco de algodão em cima do meu ouro e deixo o desmaquilhante amolecer o eyeliner e o rímel que eu tinha e depois começo a limpar toda a minha maquilhagem dos olhos. Em seguida, utilizo a minha água micelar da Garnier com um disco de algodão para retirar o resto da maquilhagem do meu rosto. Certificar-me de que limpo também o pescoço. De seguida, vou limpar a minha cara com um gel e estou-vos aqui a mostrar dois. Um da Johnson's, o Face Care e o da Kiko Cleansing Pure Gel. E hoje eu vou utilizar o meu da Kiko para retirar o excesso de maquilhagem que ficou ainda no meu rosto. Vou passar uma toalha sobre o meu rosto para retirar o excesso de água. E de seguida, vou utilizar o meu gel da Biore. Ele contém carvão, o que é ótimo para os nossos poros, para limpa-los. E vou limpar novamente o meu rosto. E, novamente, passar uma toalha para retirar o excesso de água. De seguida, vou utilizar o meu scrub da Kiko. Eu adoro este scrub e ele é ótimo para esfoliar o nosso rosto. Vou certificar-me de que o aplico bem na zona do nariz, da testa e do queixo, que é onde nós temos maiores pós. Aqui, estou-vos só a mostrar a minha máscara da Avon, que eu não vou utilizá-la hoje. Mas ela contém minerais negros, o que é ótimo para a nossa pele e devemos deixá-la aturar durante cerca de 15 minutos. De seguida, vou utilizar o meu tónico da Garnier para pele normal a mista e vou aplicá-lo no algodão e passá-lo sobre todo o meu rosto. Passando para os olhos, eu vou utilizar o meu rolando de olhos da Nivea e ele é o Q10 Plus e é ótimo para reduzir as rugas e diminuir os sinais de fadiga. A nível de creme de noite, eu vou utilizar o meu da Nivea e ele é o Aqua Effect, um dos meus cremes preferidos para a noite e é super hidratante. Vou certificar-me que eu espalho uniformemente sobre todo o meu rosto e pescoço. Beijinhos, até ao próximo vídeo!